As Forças Armadas seguem Mato Grosso do Sul para ajudar no combate aos focos de incêndio no Pantanal. Para esta terça-feira, estão previstos voos de reconhecimento na região sul de Corumbá, nas proximidades de Forte Coimbra e na região norte, na Serra do Amolar. Ontem entrou em ação a aeronave Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira. O avião sobrevoou as regiões de difícil acesso, mais afetadas pelo fogo, despejando água onde não há local para pouso de aeronaves. A capacidade do cargueiro é de transportar até 12 mil litros de água em cada sobrevoo. As ações de apoio e combate aos incêndios no Pantanal tiveram início no sábado.